Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, chegamos aí no nosso quarto dia de projeto de análises. Hoje é o último dia da semana, hoje a gente vai analisar as corridas para amanhã, sexta-feira, dia 3 de setembro. E além de analisar, eu vou passar rapidinho aqui com vocês também mostrando sobre os resultados, né? Vamos ver o resultado dia 31 e dia 1º, dia 2 ainda não saiu, então na semana que vem a gente consegue ver o resultado dia 2 ou talvez amanhã, não sei como que vai ser meu dia, eu tento puxar os resultados e subir um vídeo para vocês. Beleza? Solta a vinheta! Vamos lá, boa noite para você que está vendo esse vídeo, outro horário, né? Bom dia, boa tarde. Bom, a gente deu início aí nesse projeto exatamente pelo fato que muita gente veio perguntar para a gente, né? Pô, como é que vocês analisam corrida? O que é que vocês fazem? É muito difícil, é muito complexo? E o nosso objetivo é exatamente mostrar a simplicidade que existe por trás de uma análise. E o que é que realmente vai fazer você ganhar dinheiro? Você confiar na sua análise e entrar dentro do mercado, porque também não adianta analisar e não entrar. Então, a análise em si, ela é muito tranquila, como vocês estão acompanhando aí esses últimos dias. Não tem muito mistério, é buscar exatamente as informações que os sites disponibilizam e fazer o básico com perfeição dentro do mercado. Beleza? Mas, sem mais delongas, vamos lá. Hoje, então, vou aproveitar que o site liberou aqui os resultados, vou pegar os resultados do dia 31 e do dia 1º e vou mostrar para vocês também aquela dica que eu dei ontem, que eu não consegui mostrar, que é o quê? Sempre quando vocês forem entrar num grupo de tip, pede aí o resultado dos últimos cavalos, pega aqui o Inero Arlock, faz isso aqui que eu vou te ensinar, para ver a porcentagem que aquele cavalo teria te pago, para ver se realmente paga na porcentagem que o grupo passa ou na porcentagem que você gosta de trabalhar. Beleza? Vamos lá. Eu vou aqui no Yesterday Ratings. Eu vou considerar aqui, pessoal, o que a gente passa no nosso grupo, que é o quê? Fechar o mercado 100% da stake quando ele vem contra. Então, se eu tivesse entrado com 100 ali, quando o mercado viesse contra, eu fecharia em negativo com 100. E para que a odd tenha descido 100% da stake, ela tem que ter descido pela metade. Então, vamos supor que eu entrei na odd 10. Se ela bateu 5 para baixo, eu tinha que ter fechado aquela operação. Então, eu considero como red. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui nas corridas do dia 1º. Vou até pegar uma calculadora para ajudar a gente aqui. Para a gente poder dar uma analisada aqui, tá? A primeira corrida do dia 1º foi 9,50. Vamos ver a odd exata que o cavalo começou. O nosso cavalo foi o Tren Hill. Tren Hill. Tá aqui, ó. Ele começou a odd 4,80 e bateu odd mínima de 2,52. Então, vamos pôr aqui 4,80. E a gente fechou em green aqui, tá, galera? Vou colocar uma observação aqui. Red. 100% negativo. Tá? Então, primeira deu green. Por que que deu green? Olha só para vocês verem. O cavalo, ele começou odd 4,80 e bateu 2,52. Ele teria que ter batido odd 2,40 para a gente ter fechado 100% negativo aí. Ele chegou ali, deu uma descida, né? Chegou próximo. Mas quando a gente está no Gixx Toy, da odd 2,50 para a odd 2,40, daria para segurar tranquilo. Beleza? Bora para a próxima. Corrida de 10,05. Split Passion. Vamos ver aqui. Split Passion. Olha só. Ele começou odd 5,64 e bateu a mínima de 4,40. Então, tranquilo. Essa aqui pagou sem mistério. 5,64. Bateu odd 4,40. Então, é green. Beleza. Vamos ver essa de 10,20. Mr. McGuinness. Cadê? Mr. McGuinness. A gente não teria entrado, pelo menos no que eu passei para vocês, que eu entro máximo ali, odd 13 por ali. Tá? Então, acima de odd 13 eu não vou considerar, tá? Então, aqui eu vou colocar odd 29. Nulo. Não teria entrado. Vamos pegar aqui a de 10,35. Santa Florentina. Santa Florentina. O cavalo começou odd 12,50 e a mínima que ele bateu foi 12,50. Ele só foi embora. Então, 12,50. Green para a gente aí. E olha que quando a gente analisou ele no dia anterior, ele estava odd 5, hein, galera? Vamos ver 11,10. Sei lá como é que fala isso. Vamos ver aqui, ó. É esse aqui, ó. Cavalo começou odd 3,97 e bateu 1,50. Ou seja, red para dentro. Tá? 3,97 dividido por 2. Olha lá, ó. O mínimo que ele poderia ter batido é 1,98. Galera, levando em consideração que aqui pode ter acontecido dele ter batido odd 8, por exemplo, e pago a gente antes de descer para 1,50. Mas eu não vou considerar isso. Eu só vou considerar os cavalos que tiveram IP mínimo acima de 100% da stake que eu vou considerar como negativo, tá? Mas na operação pode ter sido que tenha pago, beleza? Então, vamos colocar 3,97. Ele até desceu um pouco de odd aqui e tomamos um red aqui, tá? E 11,50. Escartare. Cavalo começou odd 11,85 e bateu a mínima de 9,8. Então, greenzão, tranquilo, não deu estresse nenhum, tá? 11,85 green, beleza? Bom, então aqui, resultado de a gente fechou 1, 2, 3, 4 a 1. Levando em consideração que aquele cavalo ali a gente não teria entrado nele. Fechamos 4 a 1, tá? Lindo, maravilhoso. Aqui vai já, ah, Lucas, qual a porcentagem? É 30%, é 50%, é 80%, é 100% da stake, um green, né? Então, esses 4 a 1 aqui é óbvio que vão de acordo com a porcentagem que você trabalha dentro do mercado, tá? Se é 50, se é 60, se é 80, se é 100%, ok? Mas deu 4 análises assertivas contra uma que não respeitou, tá? Deixa eu ver se eu consigo puxar do dia 31,8 aqui, galera. Opa! 31,8, vai dar pra pegar. 31,8 não teve muita análise em si, porque a gente mais bateu um papo, né? Porque então ia ficar muito demorado, mas vamos ver. 9,6, Slaygate. Acho que é isso mesmo. O cavalo começou a de 24, a gente não teria entrado. Nulão aqui nele, ok? E vamos ver o cavalo de 11,40, Magic Effect. 11,40, Magic 23,31. Também não teria entrado, tá, galera? Dois cavalos que na pré-live teria dado bom, né? Se a gente tivesse entrado. Imagina eu entro num cavalo desse ódio de 12 hoje, amanhã, quando ele vai começar a corrida, ele já bateu ódio de 23. Pode ser uma estratégia, hein? Estratégia pré-live. Você analisa a noite, faz a entrada e já marca a sua saída no dia seguinte, beleza? Galera, então vamos lá para as análises de hoje. Hoje eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, tá? Eu vou ter que encerrar aqui no máximo, no máximo, 7,50. Então eu vou tentar puxar o máximo de corridas que eu conseguir aqui com vocês nesse horário, tá? Então vocês viram aí, né? Aprenderam aqui ó, Yesterday Ratings. Você consegue ver do dia anterior. Mas caso você queira pegar aí os cavalos, né? Igual deu o exemplo do grupo de chips, você vai colocar na data aqui, ó. Você vai mudar na data. Então, ah, eu quero ver do dia 30 do 8. Que aí vai ser de acordo com os cavalos que a galera te mandar lá, ó. 30 do 8 tem todos os resultados. Onde que você vai olhar? O preço que ele começou a corrida, tá vendo? Betfair Start Price. Então aqui é sempre o preço que ele começou a corrida. E aqui IP mínima, é a odd mínima que ele bateu na corrida, tá? Odd mínima que ele bateu naquela corrida. Olha essa primeira corrida aqui, o Cavaloide 21 ganhou, tá? Que doideira. Vambora. Galera, estamos querendo trazer projeto novo aí. Quero que vocês comentem aqui, ó. O que vocês acham? Eu e o Guedes, a gente tá conversando aqui que a gente quer começar a fazer análises também pra Dutting. Pra você que não sabe o que é Dutting, prepare-se. E pra você que já sabe o que é, vai ser top. E a gente vai fazer análise aí pra você também poder tá operando em Dutting. Beleza? Passando uma moto aqui, eu acho que interferiu aí. Mas comente aqui, vocês querem análise pra Dutting também? Comenta aí. Eu quero, eu quero, eu quero. Quem não souber o que é Dutting, dá uma pesquisada aí, mas é muito simples. É você pegar a sua stake, fracionar pra mais de um cavalo e colocar em back, tá? É bem top. Se um daqueles cavalos ganhar, você tá lucrando ali naquela corrida, beleza? Então vamos lá, vamos pra amanhã, tomorrow. Corrida de nove horas. Logo de cara eu já vi que só tem cavalo ruim. Não temos favoritos, tá vendo? Vamos ver aqui. Esse cavalo tá ruim mesmo. Esse aqui também não tá legal. Corrida sem favorito, tá, galera? Esse cavalo aqui, ó, de 9.2, tá mais favorito do que os outros, mas ele deve ter machucado. Por que que eu acho que ele machucou? Porque tá vendo ali, ó, ele tava vindo muito bem, só de baixo, 1,80, 7, 3, 3. E a última corrida dele, esse ano, olha só, só ano que vem que ele foi bem. Ano passado? Ano que vem. Ano passado ele foi muito bem. Até 2020. Esse ano ele deve ter machucado, ficou um tempo parado aí, começou de 93 a corrida. Esse cavalo aí, então, não daria pra gente. E eu acredito, agora que eu vi ali que esse ano ele foi muito mal, nós iremos buscar uma oportunidade nele, tá? É ele mesmo. Esse cavalo aqui também não veio tão bem, mas tá melhor. Galera, primeiro cavalo aí, 9 horas da manhã. Vamos ver se ele vai estar respeitando a odd 9.2 aqui, tá? 9 horas. Vamos pôr aqui. Beleza. Deixa eu só colocar tudo bonitinho aqui pra ficar legal. Aí, ó. Colocar a letra aqui legal pra gente. Beleza? Odd 9. Vamos ver amanhã se vai dar oportunidade mesmo, né? Deixa eu ver aqui na Betfair. Odd 9. Só pra ver que odd que ele tá aqui. Grande pinola. É, 9.2. Opa! Que coisa boa. Boa! Vamos ver se amanhã tem oportunidade pra gente ali. Beleza, galera? Segunda corrida. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cavalinhos. Tem bastante cavalo de mediana pra baixo. Vamos ver esse favoritão, se ele é favorito mesmo. Caraca! As últimas 4 corridas o cavalo ele ganhou, tá, gente? Cavalo bom também. Cavalo muito, muito bom. Ganhou as duas últimas corridas, por mais que só tenha 4. Olha esse cavalo aqui, ó. Pagou a gente, pagou, pagou, pagou e pagou. As últimas 5 corridas dele teria pago a gente aí, tá? Então vamos por aqui, ó. 9 e 10. Opa! Amanhã tem corridinha uma atrás da outra aqui, ó. Tá, odd 9 também. Amanhã o mercado é um pouquinho mais caro, né, galera? As oportunidades, por enquanto. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É... High Dock. Esse cavalo com certeza deve estar com um jockeyzinho razoável. Por causa dos outros cavalos ali, pela odd dele, né? Todos os cavalos com... É, Andra Mulel. Temos o Ozzyn. Tá vindo de uma performance sensacional. O Elliot também é top. E o nosso... Sandrich. Vai estar com o Andra. Nunca correu com o Andra. Beleza, beleza, beleza. Show de bola, galera. Bora pra próxima. Corrida só de cavalo novo. Não pego. Vamos ver essa aqui. Odds altas também. Vamos ver aqui esse cavalo. Tá. Esse cavalo teve... Duas corridas que apresentam uma performance boa. E mais duas que teria... Descido aí 100% da stake, tá? Por isso que o mercado tá acreditando mais nele ali com aquele certificado. Esse cavalo aqui tá muito ruim. Se eu encontrar algum outro cavalo melhor, galera... A gente vai nesse global aqui. Se eu não encontrar, a gente vai pular, tá? Tá vendo? Esse cavalo aqui, só a última corrida dele que ele foi bem, ganhou. Mas as outras ele não foi bem. Então, é complexo você falar que o cavalo é bom, né? Esse aqui também tá na mesma situação. Não temos... Que qualquer cavalo pode descer, tá, galera? De tanto cavalo ruim... Qualquer um que a gente escolher pode descer. Então, vambora. Não... 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 Vamos ver essa corrida aqui. No amanhã o mercado tá muito caro, tá? Sem favoritos... Opa! Esse cavalo aqui veio muito bem mesmo. Ganhou uma corrida de 10,50. Muito bom. Esse cavalo aqui vai segurar pra gente. Vamos ver se esse cavalo aqui também vai segurar pra gente. Razoável. Não tanto quanto eu gosto, mas vai segurar também. Vamos ver esse aqui. Razoável também. Esses dois. Esse é muito bom. Então, vamos ver aqui se a gente acha alguma oportunidade nesses outros aqui. Esse aqui ganhou a última corrida. O mercado vai acreditar nele. Esse aqui ganhou duas corridas das últimas cinco. E as duas que ele ganhou, ele tava mais ou menos nessa odd que ele vai iniciar. Não dá pra gente pegar. E esse aqui, galera, ó. Green. Quase um green ali, né? Que 42, ele bateu 21. Foi na mosca ali, né? Ia ficar aquela guerra. Fecho, não fecho. Fecho, não fecho. Odd 17 de boa, odd 7.4 de boa, odd 9 de boa. Gostei desse cavalo aqui. Mano e gordo. 10 e 20, tá? 10 e 20. Mano e gordo. Toda hora tá vendo esse numerozinho à frente aqui. 7.6. Beleza, galera. Vamos pra próxima. Ascote. Olha como é que o mercado tá caro amanhã. Vamos ver esse cavaló de 4.9 aqui. Duas corridas ele foi bem das últimas cinco. Vamos ver esse aqui. Olha, esse aqui até que tá razoavelmente melhor. Tá? Beleza. Deixa eu ver esse preto e grey. Cavalo muito fraco esse aqui, tá, gente? Só uma corrida ali que a gente teria tomado red nele. E vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui também. Apenas uma corrida a gente teria tomado red. Então, tem dois cavalos aqui que daria pra buscar uma oportunidade. Lembrando, tá, galera? Corridas assim, ó. Que não tem um favorito. Que as odds estão um pouco estranhas. Os cavalos também não desceram tanta odds. O que é o ideal? Buscar uma porcentagem menor, tá? Então, é o que eu faço nessas corridas aqui, ó. O que eu faço? Eu avalio ali. Eu falo, opa, peraí. Vou buscar uma porcentagem menor nesse cavalo aqui. Porque a corrida tá muito estranha. Beleza? 27 do 8. 31 do 7. Bateu a de 7. Ó. Esse cavalo aqui, só uma corrida dele que a gente teria fechado em negativo. Essa aqui, duas. Uma que ele começou a de 20. Outra que ele começou 17,5, tá? Então, por questão de desempate, a gente vai nesse aqui de 10,5. Ó, amanhã as corridas estão bem pertinhas, né? Eita, númerozinho que deu pra vir agora. Vamos lá. Ó, de 8. Galera, eu tenho mais 6 minutos. Eu vou analisar só mais uma corrida. Porque eu não posso atrasar pra esse compromisso que eu tenho, tá? Corrida de cavalo novo. Opa! Corridinha legal. Corridinha legal essa aqui, tá, galera? Antes, deixa eu só ver aqui, rapidinho. É, esse Mayfrankel aqui. Não tô entendendo porque que ele tá como favorito. Porque assim, né? Com odd tão baixo nessa corrida aqui, tá, galera? Ele deve tá... É, não. Mas esse cavalo aqui também é ruim. Beleza. Vamos ver se a gente acha uma oportunidade. Galera, eu gosto muito quando eu vejo uma corrida que tem muitos com esse certificado. Porque quer dizer que vão ter cavalos que o mercado vai acreditar, tá? Deixa eu ver esse aqui. As duas... É, três corridas aqui ele teria descido. Quatro corridas ele teria descido. Muito bom. Muito bom também esse cavalo. E vamos ver se esse realmente é bom. Bom, bom. Mais ou menos. Bom e bom. Beleza. Temos três cavalos bons aqui, tá? Vamos ver se a gente acha uma oportunidade aqui, então, pra estar pegando aí em lei. Esse aqui ganhou a última corrida. O mercado vai olhar pra ele de forma diferente. Ó. Esse aqui, galera. Apenas uma corrida. Ele teria dado red aqui pra gente. Só que corridas com odds mais altas, assim... Eu vou anotar aquele cavalo ali, mas pra gente buscar uma porcentagem menor nele, tá? 1,08 e 2,92, tá? Deixa eu só ver esse Brunion aqui. Hi-Doc. 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 10,12,55. Só pra eu ver uma coisa aqui. Brunion. A gente tá numa 5 forlongs classe 4, né? Vamos dar uma olhada aqui. É isso. Cavalo, ele tem uma boa experiência em 5 forlongs, tá, galera? Não vale a pena, tá vendo? Muita corrida 5 forlongs. Bem complexo. É aquela corrida que a gente olha e fala. Tudo pode acontecer. Cavalo tá bem mais leve. O jockey. 5 milhões de ganho. Um jockey razoavelmente bom. Não tem muita experiência em 5 forlongs, tá? O que talvez salve... Ah, não. Tem sim. Tem duas corridas que ele ganhou em primeira e em 5. E tem um segundo lugar aqui. É, galera. Complexa. Corridinha complexa. A gente tem que sair fora, tá? Bom, mas é isso. Eu vou ter que encerrar, galera, com 4 tips pra amanhã. Mas acredito eu que deu pra vocês pegarem um conhecimento bacana aí pra estarem analisando por vocês também, né? E amanhã eu vou ver se eu consigo pegar o resultado de hoje. Se eu conseguir, eu subo o vídeo pra vocês rapidinho. Se não der, na segunda-feira a gente olha junto na volta aí do nosso projeto de análise. Beleza? E não esqueçam, comentam aí o que vocês acham do projeto de análise pra Dutting. Fechou? Tamo junto, galera. Um ótimo final de semana pra vocês. Eu queria agradecer de coração todos que estão participando e nos acompanhando aí, tá? Eu esqueci só de um detalhe que me pediram pra pôr maior aqui. Se vocês quiserem pegar os cavalos de amanhã, amanhã o mercado tá bem alto, tá? Amanhã o mercado tá caro, mas dá pra pegar oportunidades aí dentro dele. Beleza? Tamo junto, boa noite e até o próximo vídeo. Valeu!